Um pronunciamento, obviamente, embastidor ainda do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre toda essa questão envolvendo o senador Marcos Duval, o depoimento dele à imprensa hoje, à live de ontem nas redes sociais, dizendo da participação do presidente Jair Bolsonaro numa reunião em que havia um planejamento de um golpe de Estado aqui no país, juntamente com Daniel Silveira e outros dois integrantes que ainda não estão claros. O presidente Jair Bolsonaro está dizendo que essa história, meu querido Cristiano Vilela, seria uma coisa de maluco, de todas as formas, procurando jogar a culpa de tudo para Daniel Silveira. Aí eu te pergunto, Daniel Silveira, ao longo dos quatro anos, foi tratado como maluco? Pois é, Daniel Silveira virou maluco agora, né? O Daniel Silveira é quem vai levar a culpa de toda essa história. Olha, isso, eu, por todos os aspectos que a gente analisa e o caso, o Daniel Silveira, ele está encrencado até o pescoço. Agora, fala do presidente Bolsonaro, também é uma fala genérica, talvez tenha sido muito cobrado para se manifestar, e é importante que em algum momento ele coloque claramente o que aconteceu, coloque o seu posicionamento. Mas eu concordo que nesse momento, enquanto não se tenha claro a versão oficial, você não pode se manifestar. Isso é um preceito básico da advocacia. Se você for se manifestar sem ter conhecimento do grau do problema, você com risco de acabar falando besteira. Então, eu acho que Bolsonaro percebeu ou foi instado pelos seus companheiros de legenda, simpatizantes, a fazer alguma manifestação, mas ele ainda não pode colocar de uma forma clara, de uma forma concreta, porque de fato não está claro qual é o teor efetivo da denúncia. Então, ou apenas está claro que Daniel Silveira está encrencado até o pescoço. Serrão, me explica um pouco mais. É, eu não diria que estaria encrencado até o pescoço, não. Ele é o principal acusado da história. Agora, a prova de que ele tramou o golpe, a questão não fala de golpe, fala de fazer escuta telefônica, uma escuta ambiental ilegal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Propor isso é crime. Propor isso é antiético. Propor isso é grave. Tem que ser inaceitável. Esse tipo de proposição. Agora, quem vai provar que isso efetivamente aconteceu? Houve escuta contra o Alexandre? O Marcos Duval, quando foi encontrar depois, o ministro Alexandre, ele foi lá, olha, trouxe aqui a escuta. Aqui é uma escuta, hein? Mas eu não vou usar, não. Eu desliguei agora na hora de entrar. Para com isso. Vamos lá, ficção. Você vai conversar com Alexandre de Moraes até chegar nele. Você já passou por tanta escuta que se você tiver um chip no seu cérebro, eles arrancam. Você está de brincadeira comigo. Então, vamos levar o assunto do ponto de vista mais sério. Então, Bolsonaro amanhã tem que se pronunciar e deixar claro que ele não tem envolvimento nessa história. Está aí a versão. Houve a reunião entre ele, o Daniel Silveira e o senador Marcos Duval. Aconteceu em 7 de dezembro, é o relato que já estão contando agora. Ela ouve a reunião. Agora, a prova do que se falou na reunião, a prova de tentativa de golpe ou de conspiração, essa materialidade não haverá. Então, esse assunto é só para alimentar a narrativa, para explodir a cabeça do Bolsonaro mais na frente. Muito bem, Piperno, para a gente fechar. Não, vejam bem. Primeiro que, assim, há uma questão, claro, jurídica, o Cristiano aborda isso, mas há também o fato político. O ex-presidente Bolsonaro não pode ficar esperando tudo para se pronunciar, porque ele está sendo diretamente atacado, então ele tem que se defender. Hoje, Marcos Duval é uma espécie de Pedro Collor de Mello do ex-presidente Bolsonaro. E, aliás, fazem aí do Daniel Silveira uma espécie de PC Farias endividado e sem grana. Agora, e preso. Agora, vejam, eu insisto nisso. Primeiro, não é uma versão conto da carochinha. Quem faz a denúncia é alguém do entorno bolsonarista. O senador Marcos Duval não é um qualquer, alguém que convivia com o bolsonarismo. E por que ele é a pessoa escalada para falar com o Alexandre Moraes? Por que ele sempre teve, nos últimos 10 anos, relações próximas ao Alexandre Moraes? Ele também é um militar, é uma pessoa da segurança pública. Tinha uma empresa disso, inclusive, era instrutor aí de empresas aí de segurança, área da qual veio o Alexandre Moraes. Eles se conheciam e é por isso que ele tinha aí uma certa intimidade com o atual ministro do STF. Muito bem, senhores, são 5 horas e 59 minutos, não dá mais tempo de nada. Somente da gente agradecer a vocês que nos acompanharam aqui pela audiência, ao Serrão, ao Piperno, ao nosso Cristiano Vilela, e dizer que amanhã, sexta-feira, às 5 horas da tarde, a gente está de volta por aqui. Você fica agora com os pingos nos is e a gente se vê. Tchau.